Em jogo de caráter particular inserido na data FIFA, o Combinado Nacional testou a iluminação artificial montada no caldeirão de Chiviv, que na noite desta terça-feira esteve repleto de público que ocorreu em massa para apoiar a equipe de todos nós. A Seleção Nacional de Futebol de Moçambique entrou melhor no jogo, mas picava em jogadas de ataque, que não eram muito bem correspondidas pelo Clésio e Maninho, os homens escalados por Abel Xavier, para a zona mais próxima da baliza de Lusoto. A turma visitante, por duas ocasiões, chegou a criar clefrios à zona da defesa da equipe moçambiquena, valendo a atenção do guarda-redes Vítor. À entrada para o segundo quarto da hora, a Seleção de Lusoto passou a acreditar mais e o jogo ganhou uma outra dinâmica. Com o nulo no marcador, as duas equipes recolheram para o intervalo. No reatamento, os Mambas, valendo-se da entrada de Luís Miquisson, Beio e Ratif, que entraram nos lugares de Solomão, Lolo e Clésio, ganharam uma outra postura em campo. Aos 62 minutos, a Seleção Nacional de Futebol de Moçambique, numa jogada de insistência que iniciou em Dominguez, a bola é bombeada para a área de Lusoto e Luís Miquisson, ao intercetá-la, a mesma toca no peito de um defesa da turma visitante. O árbitro, de forma duvidosa, marca uma grande penalidade em benefício dos Mambas. Chamado a cobrar, Dominguez atirou para a defesa incompleta de guarda-redes do Lusoto. Com o jogo a caminhar para o fim, o público começava a pedir, gritando para a entrada do avançado do ferroviário da Beira. Já com o Daio em campo, os Mambas chegaram ao golo. Jogava-se 90 minutos, numa bela jogada dos pupilos de Abel Xavier, Beio cruza para a grande área e o dianteiro dos locomotivos beirenses que acabava de entrar, cabeceou de forma certeira e a bola foi parar no fundo das malhas da beliza de Lusoto. Era o delírio no caldeirão. Com o resultado de um zero a favor dos Mambas, terminou a partida.